O Pavão tá com tanta vontade de falar da Carla Zambelli que eu vou passar direto pra ele. Fala da Carla Zambelli, Pavão. Desculpa, né? Oito minutos daquele vídeo de lamentação falando que tá sendo vítima. A mulher que tira a máscara junto com o presidente, segura microfone, ataca todo mundo. É uma leoa, agora virou uma gatinha falando que Deus ajude a suportar. Ah, Paulo, desculpa, viu? Música pra boi dormir, essa mulher. Tem o vídeo da Carla Zambelli aí pra gente assistir alguns minutinhos? Olha lá. Até o cabelo dela tá desarrumando. Antes, era porque não tinha teste. A versão mais jovem de Miralitão. Parece que a gente tá só apanhando. A gente liga a televisão, é só apanhando. Antes, era porque não tinha teste. Não sei do quadro ou foi. Depende da emissora que ela colocar a televisão, né? Porque a... Hoje, qualquer uma, Paulo. Mas os meios de comunicação também estão polarizados, né? Uma rede de televisão tem uma orientação, outra rede tem outra. Eu aconselharia a deputada a virar pra falar com o Siqueira Júnior, pra aquela... Porque aí sim ela vai se sentir acolhida. Se ela for pra qualquer outra imprensa, eu acho que ela vai continuar sendo bombardeada. Rodrigo Constantino... É o todos. É aquela coisa, Paulo. É a mesma coisa. Você quer ouvir falar bem... Alan dos Santos. ...da oposição? Você lê Carta Capital, sabe? Você lê... Por exemplo, hoje tá um imbróglio com a revista Cruzoé, que fez a matéria, alegando a coisa. Então, assim... É aquilo que a gente tá falando do jornalismo. O jornalismo, ele precisa ser responsável e obedecer técnicas de informação. Não pode ser uma coisa de jogar a informação pro povo e aí, que nem a gente tava conversando agora há pouco, o sensacionalismo de tudo tem que ser um espetáculo. Não tem que ser nada. Agora, a deputada, ela precisa explicar as coisas. Porque é muito fácil a gente tomar um partido e falar assim, olha, eu sou só vítima. Ela não tá vendo o que tá acontecendo? Ela não questionou por que as coisas estão acontecendo? E aqui eu não tô dizendo, olha, todo governo é corrupto. Não, existem coisas erradas. Agora, enquanto o governo, da mesma forma que era na época do governo Lula e da Dilma, que a gente falava assim, pô, quem que tá pagando 800 mil reais por uma palestra? Quem é que paga 500 mil reais por uma palestra? Hoje ninguém faz palestra por 500 mil reais, nem por 100 mil. Agora, a deputada Carla Zambelli, ela desafiou a saúde, ela tira a máscara, ela ficou batendo palminha, fazendo arminha, fazendo tudo. Na hora que começa a tomar a bordoada, com provas, com evidências, e é o que o Emerson falou agora há pouco, entrou na política e agora não quer tomar chuva? Então, que ela apresente evidências, que ela dê conteúdo, que ela dê fundamento para a situação e que ela explique. E que não fique aquela palhaçada que a gente vê na CPI, com os senadores fazendo prova contra eles mesmo, e depois o cara apaga o que faz no Twitter, no Instagram. Então, assim, precisamos ter responsabilidade e coerência na atividade pública. Acima de tudo, não é o slogan Brasil acima de tudo, tem que ser lei acima de tudo, o certo acima de tudo e não ideologia. Agora, Thauil, a deputada pediu orações, né? Será que uma reza brava aí funciona? Olha, Paulo, acho que o momento não é de reza, o momento é de tentar achar o meio termo, que é o que falta, como você disse. Nós temos dois extremos, dos quais cada um tensiona um lado. E aí é física, forças iguais. E a gente precisa encontrar esse meio termo. O exagero, ele é algo descomedido, e ele não traz razoabilidade, ele não traz segurança jurídica ou mesmo política. A deputada, eu tenho acompanhado, ela tem parecido mais papagaio de pirata, com todo o respeito, ao presidente da República, do qual eu enxergo, de uma forma positiva, muitas das atitudes governamentais, eu falo isso em forma do governo, não da pessoa Jair Bolsonaro. O presidente, do meu ponto de vista, sob a minha ótica, ele tem alguns problemas. Eu identifico dois, que são talvez os maiores, que é a forma de comunicação, mas que ele traz isso desde o período de campanha, então talvez se ele mudasse agora, poderiam encarar como um possível protagonismo, de um personagem, mas a população ainda não está preparada para isso, me parece. E o segundo são os filhos, que as notícias que veicularam, agora parece que se acalmaram um pouco os ânimos. Mas a parte governamental, eu tenho, do meu ponto de vista, estou especificando muito bem isso, existem muitos pontos positivos. Eu assisti outro dia uma enquete, e aí com todo o respeito, vou usar as palavras que usaram, falaram assim, hoje, no cenário político que nós temos para 2022, nós temos com possibilidades um louco e um ladrão. Certo? E aí perguntaram para os entrevistados, foram unânimes, falaram assim, hoje, na atual conjuntura, eu prefiro louco. Porque ninguém quer ser aviltado, ninguém quer ter a sua carteira batida, entre outras coisas. O que falta, desde o início desse governo, até os dias atuais, faltou esse meu termo, você encontrar aqui, muitas das coisas, eu vou discordar do pavão, mesmo de você, mas isso não nos dá o direito de fugirmos ao princípio da urbanidade, que é o respeito. Eu torço para o Santos, você torce para o Corinthians. Eu não como dar isso. Opa, pelo amor de Deus. Não, não apontei para você, me pergunto, não desejei isso para você. Mas a gente tem que respeitar o que tem faltado nesse governo. Mas aqui, nós temos um corintiano na técnica, o Davidson. Não, estou bem, mas ele está escondido. E tem um São Paulino, os dois vão brigar hoje. Não vou não, vai estar tudo bem. Então, o que falta é justamente isso, esse ponto de equilíbrio para que as coisas passem a funcionar. E essas notícias que a gente, o pavão, a gente vai falar aqui fora do ar, essa parte da mídia suja, que não é todo mundo, não podemos generalizar, que existem grandes profissionais em qualquer área, e os ruins também, é essa parte suja e o governo não tem a possibilidade de governar. Há todo dia uma notícia nova, totalmente negativa, promissora de conseguir retalhar o governo, mas, enfaticamente, a parte governamental, ela anda nos trilhos. Muita gente não sabe, não vou me alongar, mas tem muita coisa boa que o governo tem trazido para o país. É, tem muita coisa boa, tem também muita coisa ruim, e a iniciativa da briga com a imprensa parte do presidente da República, ele faz questão, na semana passada foram dois chiliques contra mulheres jornalistas, manda calar a boca, ele faz questão de brigar com a imprensa. Agora, em relação ao que o Emerson falou, de um lado um louco, de outro ladrão, eu rezo todo dia para que a gente não tenha nenhum dos dois no segundo turno do ano que vem. falam que eu sou ingênuo, que é impossível, mas quem ia dizer que o Joe Biden, um ano e meio antes da eleição, que o Joe Biden, que seria o presidente dos Estados Unidos, contra o Donald Trump, não é? E quem parece em terceiro, é colocado nessa, entre o louco e o ladrão, Ciro Gomes. É outro destemperado. Nós precisamos agora, Paulo, do meu ponto de vista, nós precisamos de um estadista, alguém que tenha prudência, a cautela, e a forma equânima ali, e serena de saber tratar as coisas, ainda que você discorde. É, pode ser um Juscelino Kubitschek reencarnado, ou seria fantástico. Pode ser um Fernando Henrique, não esse que já está com 90 anos, mas alguém com o mesmo estilo, alguém que tenha sabido lidar com a presidência da república, infelizmente a gente não tem muitos exemplos no Brasil. de Socialista com o Brasil. A defence do Brasil é aquele que, é popular em YouTube, não tem muitos amountentes, e, depois bota'Mara, A gente não tem muitos velhos em partir do Brasil,